Olá pessoal, o meu trabalho é um trabalho de pesquisa biográfica, então não é essa abordagem que vocês utilizaram, é algo mais simples. Eu sou o Bruno Guadalilo, sou mestrando em tecnologia e sociedade pela UTF-PR, mas eu sou de Rondônia, de Porto Pé. Então, a internet completou 50 anos em 2019 e está em processo de democratização. Reflexo disso, a gente pode ver na pesquisa de lavado de 2019, que é divulgado pelo portal G1, onde mostra que 70% dos brasileiros estão conectados e têm acesso à internet através do celular ou smartphone. E as conexões se dão através de leis de conexão, que são ADSL, cabo de saúde, feed, cópia, fibra ótica, via rádio e redes móveis, e dispositivos conectáveis, como a gente mesmo pode presenciar hoje em dia. Um recorte cronológico da comunicação virtual pode ser dependido em Daquino, onde ele coloca que em 1969 houve a disponibilização do primeiro serviço de conexão com a internet. E isso veio diversos outros feitos surgindo durante o tempo, como o envio do primeiro e-mail, o surgimento das primeiras conexões com a internet e assim por diante. Hoje a gente vê a realidade das mídias sociais digitais e o Facebook, que é a mídia social mais utilizada no mundo, já possui mais de 2 milhões de usuários registrados. As mídias sociais possuem grande parcela de usuários, por ser considerada a maior forma de comunicação na internet. Nesse espaço, as chamadas mídias sociais desempenham um papel importante, definido como comunidades em rede, tendo uma interação comunicativa com o sentido social. Para justificar esse termo de terrestre do espaço, é importante considerar o conceito de território e territorialidade, que possui limite, fronteira, escala e redes. Assim, a luz de Pierre Lévy, que é o grande mentor da saúde da cultura, nós temos aí um quadro dos tipos de interatividade. Esse quadro, pessoal, se resume nos aplicativos que nós utilizamos hoje, Messenger, WhatsApp, Telegram e outros aplicativos. Porque eles possuem dispositivos de comunicação para difusão unilateral, diálogos de reciprocidade com mais de 1 pessoa e diálogos entre vários participantes, ou seja, que vai ser em grupos. Essa pesquisa, a metodologia dela vai ser a partir de uma pesquisa que se limita a relações e interações dos usuários com as ponteiras da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campos Curitiba Centro, nas mídias sociais, Facebook e Instagram. Será qualitativas por meio de análise de dados por Vardama, que é o dado por Vardama? E onde se pretende responder a pergunta, quais as características das ciberculturas que são expressadas pela sociedade virtual da UTF-RCT, presente em território denominado ciberespaço? Por isso, entende que são ferramentas de comunicação e conexão entre usuários online e offline também. Por quê? Porque a gente entende que os usuários offline deixam seus registros ali nas redes sociais. E as outras pessoas que ficam online podem comentar, podem curtir e podem compartilhar aquilo que o usuário já havia compartilhado antes. Certo? É isso. Aplausos.